A Defensoria Pública do Maranhão ingressou nesta terça-feira com um processo na Justiça pedindo um novo lockdown no Maranhão por 14 dias. O pedido formulado está amparado nos estudos comparativos da disseminação da Covid-19 do Estado, tendo em vista o forte crescimento nos últimos dias. O Maranhão chegou a 208 mil casos confirmados, 4.700 mortes e mais de 500 novos casos por dia. Segundo o órgão, São Luís e Imperatriz apresentam números que chegam ao limite da capacidade com mais de 90% de ocupação de leitos. A Defensoria do Maranhão pede à Justiça que determine ao Governo do Estado para que no prazo de 48 horas publique um decreto, adotando medidas de restrição das atividades comercial e social. Dentre as medidas, destaque para a restrição à circulação de veículos particulares exclusivamente para o deslocamento ao trabalho de pessoas ligadas às atividades essenciais ou à compra de gêneros alimentícios. Limitação do funcionamento de transporte público ao mínimo necessário para garantir o deslocamento ao trabalho de pessoas ligadas às atividades essenciais. Determinação ao Estado que use todo o efetivo policial, civil e militar para que seja exercida a ação fiscalizatória. A Defensoria Pública pede que as restrições sejam estendidas a todos os 217 municípios do Estado do Maranhão, inclusive proibindo que as prefeituras tomem qualquer decisão em contrário. Além destas, outras medidas foram tomadas. A Defensoria sugere uma multa de R$ 1 milhão em caso de descumprimento do Governo do Estado. O pedido será julgado pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.